Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Stimates. Galera, eu tô indo com a lança aqui e com o 7 Bonnie novamente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Gravius Spear com 414 de ataque, 250 de status poison, eu tenho menos 10% de afinidade e tenho 15 de defesa, né? Ela vai me ajudar um pouquinho aí na defesa. Então vamos lá, galera. Eu tô com a armadura Bonnie, né? Que eu tenho Defense Up, tenho Knockout King, né? Mas eu não tô com arma de Knockout, de K.U. Eu tenho Capture Guru pra saber quando o monstro pode ser capturado e Horn Maestro aí, né? Que é a skill específica de Hunting Horn, que eu não vou estar utilizando pra nada aí, né, galera? Na verdade, eu tô indo com esse set apenas mais pela defesa mesmo, né? Que é um set de Hagran que eu não quero ficar apelando, apenas indo com o God Magala, esses monstros são muito fortes também, né? Vamos pra outra quest aqui, galera. Vamos caçar aí um Lagomb e um Red Queso, né? O Lagomb eu considero ele um monstro até fraco, o Red Queso, assim como o Queso, eu não considero ele um monstro fraco, né? Ele é um monstro chato, eu diria, porque os golpes de raio dele, principalmente no Hagran, que aí dão muito dano. O dano é realmente absurdo, né? É bem grande. Vamos ter que tomar cuidado aqui, galera. Health Stamina e Ataque, nós temos aqui o Thunder Caller, né? Pra tirar um pouco do dano de Thunder aí, né? Pegar um pouquinho de defesa contra a Thunder. Vamos partir aí pra Snowbound Showdown. Não sei exatamente o que significa isso, mas vambora. Opa, já saí aqui na base, muito bom. Ó, dessa vez eu não esqueci de trazer Hot Drink, né? Como vocês podem ver. Aí quando eu não esqueço, eu saio na base, né? Quando eu esqueço, eu não saio na base, aí tem que vir até a base pra buscar, né? Mas vambora. Tá, eu sei onde começam esses monstros, galera. Eu sei que o Queso, ele fica na área de caverna, né? Pro lado de lá. Porém, o Lagombe, ele começa nessa área aqui, né? Vamos ver se a gente consegue finalizar o Lagombe pra depois enfrentar o Queso na tranquilidade, né? Porque o Lagombe, ele vai mais atrapalhar se eu estiver enfrentando o Queso e ele vir me enfrentar, né? Deixa eu usar os Wolf aqui. Não queria que ele me visse, né? Tava nas costas já pra isso. Eu acho que eu tava andando muito rápido. Vamos lá, vamos começar a pressão aqui. Opa. Tô. Tomar muito cuidado aqui também. Ele é um bicho fraco, mas ele dá um dano considerável, né? Errei, vamos lá. A ideia aqui, como eu tô com o Poison, é deixar ele no Poison o quanto antes, né? Eu tô acostumado com a lança do Monster Hunter World, né? Eu tô mal acostumado, eu diria. Ah, ele já tá no Poison. Opa. Vamos lá. Errei tudo. Tá, já vi que ele vai ficar mantendo essa distância ali que eu não consigo atacar, então vamos tirar a arma e chegar perto, né? E ficar mantendo essa distância aí que a gente não consegue atacar, não dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Defender o Tremor. Beleza. Aí, ó. Agora eu tô sentindo alguma coisa já. Tava com o Poison, né? A ideia é manter o Poison aí, galera. Bora. Bate a... Não, não, não. Me pulou. Ainda bem. Queria aumentar um pouquinho o dano de Mount, né? Se eu quero conseguir um Mount aí, né? Pra dar um... Um dano grátis aí, né? Aumentamos aqui um pouquinho o dano. Não rolou o Mount, mas tá valendo, né? Bom, vamos ser um pouquinho mais agressivo, galera. Porque... Eu não quero demorar muito nessa quest, né? Opa, maravilha. Conseguimos o Mount. Uma coisa chata é se você tá enfrentando o Lagombe e aparece o Red Kizo, né? Claro que é pior que você tá enfrentando o Red Kizo e aparece o Lagombe, que ele fica só dando aquele... Aquela corrida, né? Se eu consigo quebrar a orelha dele, eu posso precisar pra uma arma aí que eu preciso fazer dele, né? Preciso fazer... Evoluir ela, né? Tá quebrada a orelha dele. Tem umas pequenas travadas aqui. Espera aí, deixa eu deixar o 3S mais perto. Infelizmente, o modem que eu tô não é de tão boa qualidade, né? É, acontece isso às vezes aí, galera. Tem que deixar bem próximo aqui do modem, né? Ah, ele vai pra longe e fica atacando pedra. Aí dá essa barrigada. Essa barrigada ele usaria o tempo todo quando tem outro monstro, né? Aí, essa daqui. Deslizada aí. Vamos ver. Poison continua lá, ó. Fazendo o tempo certo, mas o golpe dele é muito forte. Aí não dá pra... Ai, cara, eu pensei que ele ia cair atrás. Não, eu tô ligeiro de você. Aí. Aí. Vamos lá. Continuando a pressão aqui. Tá, acho que agora estabilizou um pouco. Dei umas travadinhas aí, né, galera? Umas travadinhas que eu não gostei nada também. Vamos ver como é que vai ficar no projeto final, né? Depois da gravação. Vê se eu não vou ter que cortar, né? Gravar novamente, talvez. Essas são umas quedas que acontecem, às vezes, quando eu regravo o vídeo, né? Quando eu faço uma quest que eu já fiz, na verdade, né? Quando o vídeo sai muito ruim, né? Bom, agora parece que tá fluindo, né? Mas vamos ver. Se ele voltar a dar muito problema, eu cancelo aqui. Vamos lá. O Poison tá lá na cabeça, ó. Tem que manter o Poison lá. A lança do Graves, ela tem uma quantidade boa de Poison, né? Então, dá pra manter sempre na cabeça do monstro, né? Então, aí é tipo um dano duplo, né? A gente tá atirando... Ô, meu Deus do céu. Um bicho chato, o Zanit. Dá pra gente dar um dano nele. Com a lança, enquanto o Poison tá lá fazendo o trabalho dele também, né? Ah, maravilha. Vamos... Pera aí. Na verdade... Vamos capturar ele, galera. Porque já tá na hora, já. Fica quietinho aí, fica quietinho aí. Boa. Nossa, ele já ia fugir. Até o Zanit tomou o Trunk Bomb na cara. Pronto, capturado. É só pra gente fazer um esquema mais rápido, né? Os bichinhos, tá nervoso ali o Zanit, né? Não sei se eles deixam afiar minha lâmina aqui. Deixa nada. Deixa eu finalizar esse aqui. Nossa, já pego Poison só com uma lançada. Pra vocês verem como o Poison é bom nessa lança. Beleza. Tá aí, foi finalizado. Tem um pequenininho. Tem um pequenininho aqui, ó. Deixa eu ver se ele não vai me incomodar, né? Será que ele vai deixar eu usar meus buffs aqui na tranquilidade? Só que não, né? Quer dizer, deixou, na verdade, né? Usei os buffs e ele subiu em cima depois aí, né? Vamos lá. Vamos atrás do Red Quezo, né? O Quezo já é chato. O Red Quezo é pior ainda. Vamos ver se eu acho aqui onde ele tá. Ele não tá por aqui. Vamos dar uma olhada lá pro outro lado. Se a gente encontra aí esse... Quezo vermelho. Tem aqui a Pitfall Trap. Trunk Bomb, né? Se caso dê pra capturar ele. Se não der, a gente finaliza mesmo, né? Peraí. Vamos lá, galera. Cadê você, Quezo? Sumiu agora? Nossa, não tá nas cavernas. Ele deve estar no mapa lá pro meio, então. Dá uma olhada lá. Vamos ver se ele tá por lá, galera. Nada aqui. Deixar já pronta a Paintball, né? Que eu não quero perder ele de vista, não. Aqui a gente não tem o Scout Flies aí pra ir pegando marcas do... Opa! Minha anota é... A gente pressentiu alguma coisa. Ah, ele ali, ó. Parabénia. Nossa, a Paintball foi lá no alto. É, a Paintball vai numa linha reta, né? O mapa, ele é torto, então... Normal isso acontecer, né, galera? Vai, meu filho. Grita, dá raio, né? E meu gato me dando tapa ali. Quase fazendo eu me dar mal ali. Peraí, acho que eu fui muito pra frente. Vou voltar um pouco. Vamos lá. Aquela mesma estratégia, galera. Vamos tentar manter o Poison. Vamos colocar o Poison nele. Tentar manter o Poison nele. Vamos lá. Deixa eu buildar aqui um pouquinho o dano de Mount. Vou tomar cuidado com esse golpe aqui. Ele me deixa um tempo parado ali, né? Então pode ser meio perigoso. Tem o Counter, ainda bem, né? Opa! Cancelei ali o segundo. Iria fazer duas vezes. Agora não deu tempo de defender. Eu devia ter dado o Counter. Aí que vem o perigo. Não, não, não. Nossa, eu passei do golpe. Eu ia defender, mas aí eu passei do golpe. E aí não defendeu. Não, 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 não. Mano, se ele me der o golpe, se ele não acertar o golpe eu com esse debuff aqui, eu tô ferrado. Mas muito dano. Muito mais dano. Eu tô com o debuff de Thunder aqui. Esse é um dos perigos do Queso, né? Se ele acerta um golpe, ele pode te deixar no debuff e te paralisar ainda. Pra vocês viram o que aconteceu ali, né? Deixa eu me concentrar aqui. Nossa, eu podia ter dado o Counter no grito dele. Eu não esperava que ele soltasse o... Ui, que pilantra! Soltou um nas minhas costas, eu fui defender ele e soltou no chão. No chão não tem defesa, galera. Peraí, vou esperar uma chance melhor. Essa chance é pra montar nele, né? Tô com a fiação ruim aqui, mas dá pra dar um dano ainda na cabeça dele ainda, né? Uma das partes mais macias, eu diria, do corpo dele. Vamo lá. Beleza. Vamo lá, vamo bater na cabeça, que na cabeça não rebate, né? Beleza. Gatinho fazendo o buff ali. Aumentou minha vida um pouquinho. Muito obrigado. Ah, você tá de brincadeira. Bem na hora que eu tava voltando do... Tá escudado ali. Peraí, peraí. Vai que esse pescoço pra lá, rapaz. É, eu sei o que você vai fazer. Ih, eu acho que eu fiz na hora errada. Eu devia ter feito um pouquinho antes, galera. Hum, deixa eu ver. É, realmente... Se eu fizesse um pouquinho antes, dava... Não, não. Pulou por cima. Que vesgo, viu? Tô na tua frente, rapaz. É, o queso na verdade ele não enxerga, né? Ele só cheira, né? Ele é um monstro aí que se você trouxer a Flash Bomb, não vai adiantar de nada, né? Então talvez por isso ele pulou ali e passou direto. Tá indo pro mapa aqui. De cima. Vamos lá. Até ele chegar dá tempo de eu colocar menos buffs, né? Ele ainda tá ali chegando no mapa ainda. Ataque, defesa. Hot Drink, né? Porque acabou ali o efeito também. Deixar a bomba aqui. Se eu tiver uma chance, eu utilizo, né? A luta dele é bem creepy, né? Bem medonha, assim, né, galera? Olha o silêncio. Olha! Ele tava olhando pra um lado e pulou pro outro. Não, tem que tomar muito cuidado com esses monstros aí. Opa! Vamos, mano. Vamos colocar o Poison aqui nele? Vamos! Pera aí, Kiso. Tá no tempo certo. Vamos voltar aqui. Não tá pegando nenhum status quando eu dou lançada? Caramba! Não, não. Ah, isso é agarrão! É, eu tinha esquecido, galera. Pro pra aqui, Dung Bomb... Nossa, acho que eu toquei duas fora. Agora sim. Agora eu tô na boca dele. Tem que tacar Dung Bomb quando o bicho te agarra, né? Enquanto ele não agarrou ainda, eu fico tocando Dung Bomb pra longe, né? Acabei gastando duas à toa. Detesto quando ele ficar na parede. Olha lá, vai gritar. Na verdade, eu queria derrubar ele da parede, né? Vamos tentar derrubar ele aqui, vai, galera. Vamos ficar parado esperando, não. Vamos lá. Oxi! Fugiu! Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tinha que ficar um pouco alinhado com ele aqui. Vamos ver se eu consigo uma coisa interessante aqui, galera. Vai, vai, vai. Ah, droga. Tinha que subir mais um pouquinho. Tão no counter. Já tava esperto esperando, já. Tá, ele tá com uma Dung Bomb ali. Provavelmente logo ele vai mudar de mapa, né? E eu não vi se ele tá no Poison ainda, né? Deixa eu ver. Não, tá no Poison ainda não. Não tô vendo nada roxo ali, não. Vamos lá, vamos afiar a lâmina. E vamos nesse silêncio todo atrás dele, né? Não tem música de mapa, não tem música de nada, né? Só a música dos insetos. Som dele, né? Na verdade, som dos insetos, som dele. Som dos passos aí é bem medonha mesmo essa... Red Kiss. Opa! Ah, meu filho, pega Poison aí, vai. Por favor. Pegou bastante status ali agora, hein? Vai fora. Ele não quer pegar o Poison. Olha lá, agora não pegou nenhum. Nossa, quebramos alguma coisa ali. Ah, quebramos ali a asa. A asa não. O pardíssimo, as costas dele, né? As costas dele ficaram todas arriscadas. Mano, pega Poison. Espera pra chegar mais perto, que aí a gente não toma isso daí. Nossa, não tinha nem como eu adivinhar que você ia gritar agora. Tô vendo nada aqui, praticamente. Vou defender. Ai, cara, meu pessoal atirar a defesa. Ah, essa vai fora que você... Eita, não. A gente fez a curva. Tá, se eu vai dar pressão, eu vou dar pressão também, então. Então vamos lá. Opa, perdi nessa. Agora. Agora eu vi. Agora eu vi. Nada disso. Tô no counter aí. Agora ele tá no Poison, galera. Tá vendo? Só dar pressão, bater bastante, a gente deixa ele no Poison aí. Agora estou satisfeito, eu diria. Espera ele fazer alguma... Opa, movimento demorado. Não é muito demorado, mas é tempo suficiente pra gente usar uma Poison. Espera um pouquinho. Olha lá, a luzinha azul. Fez de novo. Esperar ele fazer alguma coisa. Isso, idiota. Faz esse golpe aí mesmo. Já tô livre aqui. Livre pra dar uns hits aqui nele. Nossa, esse choque dele é muito pesado. Não tem como rebater ali, né? Tem... Se eu tivesse guard mais dois ali, né? Aí daria pra eu rebater. Eu acho que esse guard mais um seria o suficiente, né? Mas eu acho que guard mais dois com certeza seria o suficiente. Nossa, o que você quer iria pular em cima de mim? Vamos ver se a gente consegue mais um mount? Não, mas ele tá cansadão. Beleza. O Poison já saiu? Ou não? O Poison já saiu. O Poison dele saiu muito rápido, né? Tá fora, rapaz. Aquele dano de mount de novo. Nossa, saiu fora ignorando ali, dando uns... Raio doido. Não vai fugir, não. Vai tomar o golpe de... Ai, não. Agora eu tomei. O Poison fez uma espécie de armadilha ali pra mim. Peraí. Posso passar do golpe. Ótimo. Agora o bicho me ajudou. Aí veio o tempo. Nossa, quase que eu fui combado ali por ele, hein? Agora foi problemático. Desistindo a estamina. Se ele mudar de mapa, seria perfeito agora, né? Muda de mapa, rapaz. Vai embora. Vai embora. Grita, vai embora. Nossa, vai a defesa toda. Vai a estamina toda ali. Ai, ele... O teto... Acho que tá indo embora, né? Deixa eu ver. Tá indo embora. Perfeito. Eu vou encher aqui minha estamina. Não afiar a lâmina que eu tô com a... A lâmina amarela ali, né? Aumentar o ataque, aumentar a defesa, né? Que procedimento básico. E vamos lá pro mapa que ele tá indo, que é esse daqui, né? E desce ali na frente. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ah, é golpe errado, né? Peraí. Aí, agora vai. Vixi, ele vai dar ataque de chão. Vamos ver se eu consigo pular esse ataque. Aí. Nossa, essa foi bonita. É uma vantagem muito bacana da lança, é isso, galera? Opa. Ele tá fraco já, galera. Vixi, ele já tá pronto pra capturar. É, só tomar cuidado aí. Vamos esperar o tempo certo. Ai, que pilantra. Sai fora. Opa. Ah, não, eu tô errando quando eu... Ao invés de apertar o A e o X junto aqui. Montei. Peraí, agora é a chance. Vou derrubar ele, galera. Peraí. Posso cair também, né? Tem que tomar cuidado, calma. Bem segura aqui, bem com calma mesmo. Não quero perder esse mount. A gente já pode finalizar a festa agora. Ótimo. Eu vou mudar aqui rapidão aqui, Pitfall Trap. Vai, vai, minha filha. Tá bom, tá bom. Tranque. Tranquei de novo. Tá aí. Capturamos aí o Red Queijo. Capturamos também o Lagombe, né? Foi tudo capturado, galera. Lembrando aqui o monstro. Eu não sei aqui no Monster Hunter 4 Chimate. Mas eu acredito que quando ele fica pronto pra capturar, né? Ele tem ali uns 20% e 30% de vida apenas, né? Na verdade, eu acho que no Monster Hunter 4 Chimate ele tem menos. No Monster Hunter World, eu acho que é 30% de vida. Aqui eu acredito que ele já tem 20% apenas de vida. Vou chutar esse valor, né? Portanto, é bem mais fácil a gente capturar do que caçar o monstro, né? Sem contar que, dependendo do item que você precisar dropar do monstro, tem mais chances aí se você capturar, né? Beleza. Plastão Plus aí eu acho que eu vou precisar. Preciso evoluir uma galance dele de... De gelo, né? De elemento dele não. Do Red Queijo não. Do Lagombe, né? Preciso evoluir uma galance do Lagombe. Do Red Queijo aí provavelmente eu vou fazer mais algumas armas também, porque eu tenho a arma do Queijo que evolui para a arma do Red Queijo. Já vai dar uma ajuda aí a fazer uns equipamentos novos aí, né? Esses dois monstros. Sem contar a armadura deles, né, galera? A do Lagombe de Hig Rank eu não tenho tanta certeza. Eu vou ver quais são as habilidades. Se eu vou tão boa quanto a de Low Rank, com certeza eu vou fazer. A do Red Queijo eu também não sei aí se tem algum skill bacana não, né? Eu vou só ver aqui o que o... Vai acontecer pra falar. Fala lá. Ah, tá. Ele tá falando que os Nectares eu posso comprar no mercado de Dondorma também. Se você não conseguir... É... Trocar ainda com o mercado. Verifique as... As Quests da Vila, né? Ah. A propósito, o cliente ficou muito feliz, né? Por receber lá o... A encomenda dele. Ele mandou uma mensagem falando que ele ficou muito feliz. Mas ele usou uma gíria ali de dinheiro, né? Ele ficou zen e happy, tipo, muito feliz. Só que zen, tipo, é o... Dinheiro aqui da Vila, né? Bom, galera. Espero que tenham gostado aí da caça ao Lagombe. E ao Red Queijo, né? O Red Queijo é um pouquinho problemático. Porém, não tivemos tanto problema assim, né? É só tomar cuidado ali e respeitar o monstro que a gente não é finalizado, né, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do... Das caças, né? Se gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Caso vocês sejam fãs da série Monster Hunter, aí, né? O canal é focado em Monster Hunter. E também, caso gostem desse gameplay aqui, do gameplay do Monster Hunter World. Nos vemos aí no próximo vídeo. Fui!